Olá, unicórnios! Tiro, beleza? Com você, seu nome? Estamos aqui bem intelectual hoje. Nossa, fiz uma abertura super empolgada, eu diria, né? Mas hoje eu vou decorar a base que eu fiz nesse vídeo aqui dos cards, tá, meus anjos? Por quê? Pra quem não sabe, eu vou estar vendendo slime lá na loja Doce Sonho, seguem isso aqui. Segunda-feira eu vou deixar slimes lá, vai estar vendendo a semana toda. Eu vou estar lá segunda a partir das 4 horas vendendo slime, então corre pra aproveitar. Eu vou decorar a base aqui com vocês, eu não sei como vai ser, não decidi nada ainda, mas vamos decidir juntos. Então, para, tio. Unicórnios, eu vou começar pela coisa mais fácil, que vai ser botar pra vender a minha slime favorita. Eu não vou vender ela toda, mas nem a pau, entendeu? Porque ela é minha favorita, é a melhor base que eu já fiz na minha vida. Então, eu vou colocar pra vender duas unidades pequenininhas, bem edição limitada, sabe? E daí eu vou colocar ela branquinha assim, sabe? Sem decoração, a pessoa decora como quiser. Eu comprei dois tamanhos de potes, eu comprei um de 250ml e um de 145ml, tá? E daí eu também mandei fazer os adesivinhos. Aqui, ó. Tá vendo? Muito top. Então, vamos abrir aqui. Essa aqui, eu compraria. Ela não acerta. Ó, vou botar até a bordinha ali. Que dó, cara. Que dó. Ó. Olha isso, cara. Muito perfeição na minha vida. Essa slime. Beleza, tá igualzinho, eu acho. Então, gente, agora é a base que eu fiz. A gente vai decorar. Olha isso. Olha a velocidade dela. Ela tá durinha, porque tava frio. Aí eu ativei ela pro calor, sabe? Como eu falei pra vocês, ia ser uma semana de calor, mas ficou um frio desgraçento. E ela ficou assim, meio durinha. Mas, conforme eu vou voltar no verão, ela vai ficar mais molinha. Mas, olha isso. Ela tá muito perfeita. Vou pegar ela e vou dividir em três partes. Que vai ser a parte das slimes glosses, as slimes crunches e as slimes butter. Gente, a butter eu vou fazer amarela. Então, eu vou abrir esse saco. Eu quero deixar ela bem butter. Eu já vou deixar ela bem butter e depois eu vou colocar mais lacinha em cima. Que é como eu geralmente faço, sabe? Eu vou, acho que, fazer tipo uma bananinha. Sei lá. Tô vendo ainda. Consegui abrir. Ai, essa mocinha tá muito boa. Olha isso. Tá bem molenga. Vamos pegar a mesma quantidade de massa que de slime. Assim. Olha isso, cara. É muito bom. Eu vou amolecer ela um pouquinho. Na massa de EVA, eu vou colocar um pouquinho de hidratante nela, sabe? Pra ela ficar mais deslizenta na nossa slime. Pra ela ficar mais soft. Tá, menines? Mais creamy. Ó, tá vendo que ela já tá esticando mais? É muito bom colocar hidratante. Ela já tá bem mais molenguinho. Agora sim, vamos colocar a nossa slime. Aqui. Maraficold. Olha. É muito bom misturar isso. Ai. Ela mesmo tá dourinha. Ela é muito boa. Eu acho que ela não vai ficar banana. Como eu queria, tipo, clarinha, sabe? Porque senão ela teria que ser muito clarinha. Mas assim, ela vai ficar bem amarelonas. Tipo, simples sons. Vamos fazer simples sons. Bom, a mão nem olha o direito simples sons, mas vai ser simples sons. Ou a gente pode... Ai, eu não sei o que pode ser amarelo assim. Calma aí que eu vou pensar direito ainda. Tive uma ideia. Vamos fazer minions. Minions. Amo minions. Então, vamos fazer minions. Tipo, a gente pode fazer... Eu tive uma ideia muito top. Muito boa. Calma aí, gente. Que a gente já faz juntos, tá? Olha isso. Meu Deus, tá muito bom. Ó, gente. A slime agora sim tá boa. Olha isso. Olha essa perfeição de butter. Ai, como eu amo butter. É sério. É a minha vidinha toda. Tem essa butter aqui. Que eu quero fazer ela crescer mais, sabe? Então, eu não sei o que aconteceria se eu misturasse. Eu vou pegar... Misturar um pedacinho com um pedacinho. Pra gente ver o que que acontece, sabe? Porque a gente é bem dessas, entendeu? Que eu quero ver como é que vai ficar. Se vai mudar o couro ou alguma coisa assim. Olha, gente. A gente não alterou a cor. Ficou só com os glitters. E eu acho que fica legal. Porque assim a gente consegue ter mais slimes para vender. E ainda fica bonitinho, né? Então, vamos misturar sim. Porque eu não sou obrigada. Eu vou deixar só um pedaço pra mim. Que essa butter é muito boa. Tá? Vou deixar um pedacinho assim pra mim. E tá de bom tamanho. E sim, gente. Quando eu faço slime pra vender. Eu geralmente vou misturando as minhas slimes com as slimes pra vender. Porque assim, tipo... Eu acho que fica um pedacinho meu. Porque eu misturo as minhas favoritas. Maravilhosa. É que vocês não estão entendendo a perfeição disso. Ela deve ter inflado um pouquinho. Mas, mesmo assim, ela é maravilhosa. Olha isso. É a perfeição. Eu amo uma butter. Então, gente. As cinco slimes estão prontas. Agora, meninas. Eu vou fazer macacoizinhos. Macacoizinhos de massa de EVA. E vou colocar num saquinho pra depois as pessoas misturarem. Porque eu sou demais e tenho criatividade na vida. Gente, eu não achei a minha massinha azul. Então, eu vou fazer aqui pegar a branca. E vou colorir. Eu tô só... Eu vou, mais ou menos, idealizar aqui um macacão. Aqui, tipo, eu tô fazendo onde caiba cinco macacões. Ó. Como tu vai fazer isso, Marcelo? Eu não sei. Aqui dá. Deixa eu tirar isso. Aqui dá cinco macacões. E isso que importa. Agora, eu vou pegar o corante azul. Beleza. Achei o corante azul jeans. Então, eu acho que vai ficar bem bom. Sabe? Eu vou... Gente, eu tô muito na dúvida como eu vou fazer isso. Sinceramente, eu não tô sabendo. Eu vou botar a minha cabeça pra funcionar enquanto eu... Né? Enquanto eu vou misturando isso aqui. Dividir aqui numa cobrinha Maravigold. E eu vou pensar em cinco partes. Uma. Duas. Não. Uma. Não. Aqui. E... Aqui. Ó. Cinco partes. Vou começar aqui. Eu... Eu peguei um estilete, gente. Porque eu acho que vai ser o que eu vou fazer, sabe? Não. Pode ser muito fino. Porque senão vai dar merda. Como já tá descrito a dar. Mas vamos tentar não dar, tá? Eu... Eu... eu vou agora fazer tipo um pezinho separado pra ver como eu acho porque ó, vamos dizer que isso aqui é o bórezinho deles, tá aí depois a gente faz um bolsinho aqui legal, mas só depois ó, beleza, eu fiz aqui meio que uma bem pequenininha porque os pés deles não são grandes e vamos fazer assim cuidado gente, se você usar estilete eu nem sei porque tu estaria fazendo isso porque é muita mão, não faça não fica parecendo mas eu acho que é o que eu consigo deixa eu ver como fica ó eu vou deixar assim agora eu vou pegar uma caneta essas duas canetas a 0 aqui calma aí menines vamos fazer blogueira de papelaria 08 e a 05 a 05 eu vou fazer tipo uma costurinha eu vou dar um vai ficar perder a qualidade mas só pra vocês enxergarem o que eu vou estar fazendo eu não sei se vai dar certo mas eu vou fazer tipo costurinha assim ó só tem que cuidar pra não perder a tinta disso porque eu preciso usar na escola hot Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, eu tenho esses plásticos aqui que eu tirei, tá vendo, meninas? Ó, deixa eu pegar um deles. Só tem que ver se vai secar, daí a gente coloca... Eita. Ele é aqui, ó. E dá pra pessoa, depois ela mistura, faz um vídeo top se tiver uma conta de slime e tal, sabe? Então agora eu vou fazer mais cinco. Relatório aqui, gente, deixa eu ver. A minha prima já foi embora, agora é dez horas, sei lá, eu comecei e era o nove, no mínimo. Mas eu acabei os nossos negoçoilos, olha. Ai, caiu, droga. Eu tô com medo de secar e as pessoas não conseguirem misturar, de ficar duro, sabe? Eu não sei ainda se vai secar. A Crunch. E eu vou colocar a essência nela de tutti-frutti. Vou fazer ela rosa. E vou colocar essas duas bolinhas. A colorida e a turquesa. Eu vou colocar em maior quantidade, porque eu gosto bastante. Mas eu quero um rosa, tipo... Bem bebezinho. Sabe? Eu já vou misturar aqui com a essência. Eu vou colocar bastante. Que dá um cheiro. Essa essência. A de tutti-frutti é uma das que eu mais amo. Ó, vamos cuidar aqui pra misturar. Tem um liquidozinho aqui dentro. Gente, aqui ó. Já tô com mais essência. Ela já tá mais molezinha. Tá pronta. Vou colocar as bolinhas. Vou começar colocando essa aqui. Olha isso. Oh my God. Isso é so cute. Deixa eu recolher aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso aqui tá muito top. Agora vamos colocar um pouquinho das coloridas. Que é só pra dar uma vidinha. E também ela é um pouquinho menor. Ó. Daí assim já dá outra textura. Ter dois tipos. Eu amo essas slimes. Que tem dois tamanhos de bolinhas. É muito bom. E também a gente pode colocar um pouco da micro. Eu vou colocar um pouquinho de micro. Mas bem pouquinho, gente. Porque senão essa aqui que quando a slime começa a ficar um pouquinho mais idosinha. Ela começa já a cair. Gente, isso aqui é a perfeição. Então agora a gente tem só... Ó. Tá vendo que ela tá bem durinha? Só a Glossy. Essa aqui tem um pouco mais que as outras a quantidade. Mas ela vai dar bem pouca. Também eu acho que vai dar menos de... Não vai. Acho que vai dar duas grandes e uma pequenininha. Eu não sei ainda. Mas eu também ainda não sei a cor que eu vou fazer. Talvez um roxo. Não decidi. Mas a gente decide juntas, tá? Também vou ter que amolecer essa aqui da mesma quantidade que a Crunchy. Tá pronto. Agora ela já tá mais molinha. E eita, ali sujou de corante. Mas eu já peguei os corantes. Já peguei o que eu vou decorar. Ó. Perfeição. Vou então usar o corante roxo. Lilás. Eu quero um lilás. Eu não sei dizer. Porque a coleção ali, tipo, o conjunto ali das coisas, tá bem candy color. Então eu não sei se eu saio e faço bem diferente. E eu faço esse roxo bem vivo. Ou eu continuo essa nossa meio que coleção. Sabe? Não sei. Vou ver que cor vai ficar esse roxo. E se eu vou gostar. Eu não sou acostumada a fazer slime roxo. Eu não sabia? Faço muito pouco. Ó, gente. Ficou esse roxo. Ele tá um pouco mais arroseado aqui na minha tela. E eu amei isso. Então agora vamos partir pros glitters. Eu vou usar o brocal roxo. Que é de costume já, né? É de lei. Calma aí. Ai. O brocal. Tem que ter, entendeu? O brocal é beautiful. Também vou usar esse glitter prata. Que ele fica bem lindo. Fica brilhando. Tipo, mesmo não aparecendo, ele brilha. E o branco porque eu acho que deveria dar um ar meio holográfico. Eu não sei. Eu quero ver. Tá vendo? Tipo, que brilha e não brilha ao mesmo tempo. Gosto disso. Vamos misturar? Acabem o que eu chego da gente. Eu não coloquei muito glitter aqui. Porque eu também vou colocar no potinho pra enfeitar a nossa slime. Como sempre, pra ficar alguma decoração, alguma coisa acontecendo. Beleza, gente. Tá dividido. Daí aqui, cada uma ficou com uma mancha de corante. E eu quero deixar meio mesclado. Quando eu achar o corante aqui, a gente vai deixar ele, tipo, não misturar totalmente, sabe? Cadê o corante? Aqui, ó. Tá, ó. Deixa eu fazer mais uma vez. E vamos deixar esse negócio meio... Não misturei, mas ficou legal. Sabe? Agora eu vou decorar aqui em cima com... Eu peguei brocal prata. Não precisa deixar perfeitinho. Ó. Eu tenho mais se for necessário, mas não é necessário. E agora eu peguei esse glitter, que é um roxo diferente. Ó. E também um toquezinho de nada. Um roxo desse por cima. Meninas, a apresentação é tudo. Aquelas. Beleza. Ó. Três glosses prontas. Pronto. E nessas glosses vai acompanhar a Jelly Cubes. Ó. Temos cinco. Daí a gente vai tirar isso aqui. Sai da minha mão. Deixa eu tomar aqui. E... Tchanão. Tchanão. Tá bom? Então. É. Então, gente. Agora chegou a nossa última, que é essa clear aqui, ó. Beautiful do nosso core. Eu já falei pras pessoas lá nos meus stories que esse slime é minha, então ela tem alguns pelos da Maggie, que é a minha cachorra. Mas, gente, isso não te impede de mexer, entendeu? E é um ou outro. Então, sim, eu vou tá colocando pra vender mesmo assim. As pessoas, eu perguntei se elas iam querer mesmo assim. E elas disseram que sim. Então, aqui estamos nós. Ó. Eu vou ver se tem algum maior, tipo, oh my god. O pessoal vai se irritar. E eu vou tirar. Mas é, tipo... Para. É tão transparente. Ou esse lapidato do meu cabelo, miniatura, entendeu? Beleza, gente. Tirei dois. Dois, tá? Dois. Vou deixar aqui do lado. E, ó. Vamos tirar ele daqui. Essa clear é muito linda. Vou colocar nesses patinhos. Ela já tá pronta, né? Deu pra ver. Tá. Vou colocar aqui. Oh my god, tá tão linda. Por quê, entendeu? Por quê? Também não tenho muito. Mas eu vou fazer amanhã mais uma clear. Ó, gente. Deu quatro, assim, bonitinhas, sabe? Então, eu vou enchendo aqui. Que sobrou só um pedacinho. Aí não vai dar pra fazer uma clear pequenininha. Então, eu vou dividir aqui nesses dois que tão minazinhos, sabe? Vamos colocar as pequenas. Eu vou ter slimes pequenininhas pra vender. Que são slimes minhas daí. Que eu vou pegar as minhas slimes pra vender. Mas olha isso. Essas são as slimes que hoje a gente vai fazer, beleza? Então, é isso. Então, gente. São essas slimes, ó. Aqui tá a butter com os negocinhos. Que aqui eu vou colocar depois mais slimes pequenininhas. E eu ainda tenho que encher esses mesmos saquinhos aqui com borax. Eu vou tá enviando... Enviando não. Dando uma colher de borax. Em pó ali mesmo. E aqui tem outros que eu vou deixar ainda dentro desse pote. Pra não ter problema. Tem um negócio no meu cabelo. Foi. Pra gente tá rumo a 500 mil. Divulga muito. Porque tá demorando esses 500 mil. Já tô perdendo minha paciência. Que é pouca. Beleza? Mas fica beijo no próximo vídeo. Vai nas fotos aqui do meu Insta. E comenta. Comenta o que, né, meus amigos? Decoração. E eu mando beijo pras três primeiras. E do vídeo passado são essas. Beijo, União. Muito obrigada por assistir daqui. É isso. Um beijo. E tchau.